Estamos entrando no Parque Nacional Marinho, pessoal. Então é obrigação nossa preservar isso aqui. É totalmente proibido encostar em qualquer coisa lá embaixo, qualquer animal, pedra, coral, fundo. Vamos tentar ficar sem encostar em nada, beleza? Ah, mas é numa porcina? Ah, pode se atalhecer. Eu tô falando, mas é a segunda vez, quer dizer, já não foi tão ruim. Eu tava no Beach Bar com o Porto Alegre. Não, eu fiquei parado. Todo mundo... Meu irmão, ficou ruim! E aí E aí O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?